Cá estamos mais uma vez, aula de história do canal Descobreças da História. Dando continuidade às aulas de história do Brasil, a aula de hoje é sobre as revoltas na Primeira República. E para te situar no contexto, estamos aqui tratando das primeiras décadas do século XX. Os anos 1900, apesar das transformações socioeconômicas que vinham ocorrendo naquela época e no fim do século anterior, ao XX, ao XIX, nós temos ali muitos brasileiros, de acordo com estudiosos, que sustentam que ainda viviam em miséria e sem perspectiva de mudança. De maneira que muitos ficavam indignados contra a própria situação em que estavam e assim participavam, muitas vezes, de revoltas consideradas violentas. E aí emerge nesse contexto aqui a ideia de messianismo, que é muitas vezes usado por historiadores, sociólogos, até antropólogos e outros estudiosos, para fazer referência à crença de um grupo de pessoas em uma figura, um líder político-religioso. Eles viam ali como capaz de levar o povo, uma nova era de justiça, de felicidade. E, de regra, essa crença messiânica é desenvolvida a partir da necessidade de ter esperança de uma vida melhor. Entre pessoas, geralmente, castigadas pelo próprio sofrimento diário, miséria e injustiças sociais. Na historiografia brasileira, esse termo messianismo costuma ser usado para fazer referência a movimentos sociais, onde milhares de sertanejos de zonas rurais, pobres, fundam, então, comunidades comandadas por um líder religioso. E aí, atribuído a esse líder religioso, dons, capacidades sobrenaturais, como realizar milagres, curas, e até mesmo profetizar, fazer adivinhações de acontecimentos e coisas do tipo. Então, na Primeira República, os dois principais movimentos desse caráter messiânico que nós trazemos aí, é canudos e contestado. Estão bem conhecidos aí pela religiosidade e pelo próprio sentimento de revolta dos sertanejos. Então, nas últimas décadas do século XIX, parte da população nordestina, principalmente das regiões ali do semiárido, que viviam de maneira miserável, olhando para as principais condições ali, nós podemos concluir que, sobre esse povo, né, acabaram contribuindo a essas condições para o agravamento do sofrimento deles, né, dos sertanejos. E isso engloba aí o próprio declínio da produção da açúcar, a seca, que é bem característica até hoje, né, naquela região. A própria prepotência daquilo que alguns historiadores chamam de coronéis fazendeiros, e os novos rumos políticos que o país acaba tomando com a instituição da república que acaba não beneficiando esse povo, né. Aqui temos a figura do Antônio Conselheiro, já falecido, né. Mas, antes de falar disso daí, nós vamos falar que durante esse contexto que eu vinha mencionando, de opressão e desesperança, no mandato do presidente Prudente de Moraes, surge aí a figura do Antônio Vicente Mendes Maciel, né, cerca de 1828 a 1897, que é conhecido como Antônio Conselheiro, de maneira mais popular, um indivíduo que acaba desenvolvendo pregações de cunho político-religioso. Ele discordava, por exemplo, de algumas mudanças que vinham sendo implementadas pela república. Ele era contra, também, o próprio casamento civil. Ele é identificado por seus adversários como um monarquista, um religioso fanático, mas essas caracterizações, de acordo com outros estudiosos, não dão conta do ideário complexo dessa figura, né. E, até hoje, a pessoa dele desperta polêmicas. E, a partir de 1870, nós destacamos ali que as pregações dele atraem um número cada vez maior de pessoas para o sertão nordestino. E, até, é um filme muito interessante que fala desse período aí, que, se me engano, o nome do filme é Canudos. E, um dos principais lemas aqui, então, desse povo aí, sustentado nesse período, é que a terra não tem dono, a terra é de todos, de acordo com o Antônio Conselheiro, né. E, em 1893, aos 65 anos, ele chega a uma propriedade rural abandonada, no sertão da Bahia, nas margens ali do rio Vaza Barris. A localidade era chamada de Canudos, embora o Antônio Conselheiro tenha batizado como Belo Monte. E, ali, há, então, o começo da formação da cidade santa dele. Temos um monumento, né. Temos também a região. E falemos agora sobre a vida em Canudos. Muitas pessoas que mudaram ali para Canudos eram, geralmente, sertanejos, sem terra, vaqueiros, ex-escravos, pequenos proprietários pobres, homens, mulheres perseguidas por coronéis ou pela própria polícia. E o que eles queriam, geralmente, era o quê? Paz, justiça diante da fome e da própria seca do sertão. Em pouco tempo, o povado vira uma das localidades mais populosas da Bahia, reunindo, de acordo com alguns pensadores aí, entre 20 mil e até mesmo 30 mil habitantes. O estilo de vida ali de Canudos apresentava características como a própria prática de um sistema comunitário, onde as colheitas, os rebanhos e o fruto do trabalho eram repartidos entre as pessoas. Aquilo que passava o excedente, né. Era vendido, trocado com o povoado dos vizinhos. Não havia cobrança de tributos, de prostituição e venda de bebidas alcoólicas. Isso eram questões proibidas, né. O povoado tinha, então, as normas bem próprias e representava, de certa maneira, uma alternativa de sociedade para os sertanejos que estavam ali fugindo da região da dominação dos coronéis. Então, o crescimento de Canudos, as fotos aí estão todas relacionadas à região, ok? Elas passam... Esse crescimento passa a ser visto por grupos da sociedade brasileira até mesmo como uma ameaça. E para alguns membros da Igreja Católica, o Antônio Conselheiro, os seguidores dele representavam perigo também, porque eles desviavam os cristãos, ao ver dos católicos, né, desviavam os cristãos daquela que era considerada a fé verdadeira. E para os proprietários rurais, como as elites e também políticas e governo, Canudos é uma ameaça por conta da ocupação e recusa, né, a subordinação ao próprio Estado brasileiro. E assim predomina na época a versão de que durante muito tempo é reproduzida ali como a única verdade que eles viviam naquele lugar ali, sendo apenas uns fanáticos, né, religiosos e monarquistas. Mas não se considerava que a comunidade de Canudos era fruto, por exemplo, da necessidade de os sertanejos escapar daquilo que nós falamos, na miséria da violência. Então, o messianismo foi a maneira que eles expressaram a vontade deles de construírem essa ordem social diferente. E em novembro de 1896, tropas de coronéis locais do governo estadual baiano são enviadas para acabarem com a raial, né, povoado, mas não conseguem vencer as forças de Canudos. E o governo federal entra nos embates e nos combates, manda tropas para a região e por fim um poderoso exército com cerca de 7 mil homens é organizado pelo ministro da guerra e Canudos é destruído em 5 de outubro de 1897. E aí mais de 5 mil casas são incendiadas pelo exército. A população sertaneja morre defendendo sua comunidade em uma das mais trágicas lutas da história da república. E a guerra de Canudos ela é tema do livro Sertões de Euclídeos da Cunha publicado em 1902. É um livro que é muito lido até hoje em processos seletivos, né, e alcançou ali na época uma grande repercussão sendo um clássico desde aquela época. Acabou consagrando o seu autor como um dos mais importantes ensaístas brasileiros. E aqui eu trago para vocês um trecho das últimas páginas do livro onde é narrado a destruição do povoado. Acabou dito que Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer quando caíram os seus últimos defensores que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. e de acordo com Roberto Ventura cuja vida vai de 1957 a 2002 discutindo a interpretação de Euclides da Cunha sobre a questão de Canudos ele afirma o seguinte Euclides da Cunha interpretou a guerra de Canudos a partir de fontes orais como os poemas populares e as profecias religiosas encontradas em papéis e cadernos nas ruínas da comunidade. Baseou-se em profecias apocalípticas que julgou serem da autoria de Antônio Conselheiro para criar em Os Sertões um retrato sombrio do líder da comunidade. Esses poemas e profecias foram o ponto de partida de sua visão de Canudos como movimento sebastianista e messiânico vinculado à crença do retorno mágico do rei português Dom Sebastião para derrotar as forças da república e restaurar a monarquia. Foi além da narração da guerra ao construir uma teoria do Brasil cuja história seria movida pelo choque de etnias e culturas o conflito entre Canudos e a república resultou para Euclides do choque entre dois processos de mestiçagem a litorânea e a sertaneja. O mestiço do sertão apresentaria vantagens sobre o mulato do litoral devido ao isolamento histórico e a ausência de componentes africanos que tornariam mais estável sua evolução racial e cultural. Outra guerra que nós falamos e prometemos agora cá trazemos é a guerra do contestado de 1912 a 16 um outro movimento messiânico muito importante essa leitura histórica que ocorre ali na fronteira entre Paraná e Santa Catarina uma região contestada daí o nome contestado disputado pelos dois estados disputado melhor dizendo a região por isso o movimento ele fica conhecido assim guerra do contestado lembre-se disso muitos sertanejos estavam ali estabelecidos na região do contestado eles viviam de criação de gado e da extração da erva mate da madeira isso ocorria ali desde o século 18 o começo de uma construção de uma ferrovia que ligaria então São Paulo a Rio de Janeiro melhor dizendo Rio Grande do Sul em 1890 muitos são desalojados dessas terras perdem o seu meio de vida alguns conseguem até mesmo trabalho mas sob duras condições com os fazendeiros locais e outros depois de 1908 começam a trabalhar em duas empresas dos Estados Unidos que estavam atuando ali a Brasil Brasil Railway que é contratada pelo governo no caso para terminar a construção da ferrovia que tinha sido interrompida e a sua coligada Southern Brasil Lamber and Colonization que herda o direito de florar então e vender a madeira na faixa do terreno desapropriada ali ao longo dessa ferrovia e os problemas sociais e a disputa pela terra acabam se agravando quando essa Brasil Railway que aumentou sua receita segundo Eduardo José Afonso passou então a contratar trabalhadores em outros estados para a construção da estrada de ferro pagando salários muito baixos e em 1910 quando a ferrovia fica pronta a empresa manda embora todos os seus funcionários mais ou menos 8 mil homens sem casa sem dinheiro e sem ter como voltar para seus estados passam a perambular pela região saqueando invadindo propriedades e até se oferecendo como jagunços aos coronéis tudo isso fez crescer muito as tensões sociais e políticas na região estão com fome e sem terreno os sertanejos do contestado começam a se organizar debaixo da liderança de um suposto monge chamado João Maria depois da morte dele seu lugar é ocupado por outro suposto monge um tal de Miguel Lucena Boaventura conhecido como José Maria conta-se que ele reuniu mais de 20 mil sertanejos e funda com ele então alguns povoados que compunham a chamada monarquia celeste e como encanudos da suposta monarquia do contestado tinha um governo próprio enormes igualitárias e não obedecia ordens das autoridades da república e os sertanejos do contestado eles passam a ser perseguidos por pessoas por ordem dos coronéis fazendeiros e dos dirigentes das empresas estrangeiras que estavam ali na região com apoio das tropas do governo queriam destruir a organização comunitária e expulsar esse sertanejo das terras ocupadas ali em novembro de 1912 José Maria é morto em combate ele é santificado pelos moradores da região seguidores eles criam novos núcleos da monarquia celeste sendo posteriormente combatidos e destruídos pelas forças do exército brasileiro em 1916 esses últimos núcleos são os últimos núcleos são destruídos por tropas de 7 mil homens armados canhões metralhadoras e alguns aviões de bombardeio e são pela primeira vez usados ali como arma de combate no Brasil tem uma imagem desse José Maria e aí no fim do século XIX começo do século XX essa virada de século nós temos a seca a fome e concentração de terra e injustiças no nordeste como pontos bem conhecidos e aí nesse contexto são formados grupos armados que acabam praticando também assaltos a fazendas e muitas vezes eles matavam pessoas e as pessoas que participavam desses grupos armados aí ficaram conhecidas como cangaceiros esse tipo de vida leva esse nome possivelmente aí quase certeza por conta da ideia do cangaço que é questão biológica e associada questão de vida se é que eu posso assim dizer e atuando então de maneira bem violenta esses cangaceiros eles espalham terror por onde vão entre as populações mais pobres é dito que eles despertam sentimentos contraditórios que vão desde medo até admiração para alguns estudiosos o cangaço ele é uma forma de banditismo de criminalidade para outros já é uma forma de contestação de resistência ou de oposição é uma maneira que algumas pessoas encontraram que eram oprimidas de expressarem a sua revolta e aí eles dizem que dentro dessa visão isso é legítimo é lícito não tem nada de ilegal nisso e aqui temos nessa foto aqui de maneira mais aproximada e nessa daqui também grupos um grupo melhor dizendo de cangaceiros sendo aqui os centros mais conhecidos e é o Lampião e a Maria Bonita e ele é conhecido bem nesse grupo de cangaceiros que é o Antônio que é o Antônio Silvino e Virgulino Ferreira que é o Lampião sendo que o Antônio Silvino ele nasce ali em 1875 morre em 1944 enquanto que o Lampião é de 1897 a 1938 lembrando que esse Lampião Virgulino Ferreira ele é considerado o rei do cangaço a mulher dele é considerada Maria Bonita alguns dizem que era na verdade a Maria Feia eles viviam com um bando deles foram os mais conhecidos depois de a polícia ter massacrado esse grupo em 1938 temos até fotos eu não coloquei aqui por questão de restrição porque essa aula que ela vai ao Youtube é necessário tomar cuidado mas ele foi decapitado você não encontra foto no Google se você tiver curiosidade de pesquisar a cabeça dele cortada fora do corpo isso ocorre durante o governo Getúlio Vargas que a gente vai trazer aí na próxima aula que é a aula de número 21 de história do Brasil e esse cangaço praticamente então desaparece do Nordeste após isso e outra questão que nós devemos destacar aqui é que nem todas as revoltas dessa Primeira República que é o período que estamos cobrindo aqui elas ocorrem no interior do país e no campo mas também ocorrem em grandes cidades como a própria capital da República na época que é Rio de Janeiro onde vários movimentos populares ou de grupos que se sentem oprimidos pela ordem social vigente acabam se movimentando por ali e ali nós destacamos aqui a própria revolta da vacina e isso aí é bem possível que vai ter alguma relação quanto a revolta da vacina com a questão da vacina atualmente nos próximos anos de Enem processos seletivos que não segue a vigência do Enem revolta da chibata e o próprio tenentismo onde a revolta da vacina de 1904 começo do século XX populações do Rio de Janeiro elas estavam a população melhor dizendo estava enfrentando problemas sociais como grave pobreza ou pobreza alguns vão dizer alto índice de pobreza e desemprego problemas de saneamento também existência de mangues lixo amontoado nas ruas rato mosquito transmissor de doença e muitas pessoas acabam morrendo ali é bem comum por epidemias como a febre amarela peste bubônica varíola você pode pesquisar isso daí e perceber o que é cada uma delas geralmente isso vocês falam em aula de biologia mas paralelo a essa situação social grave os primeiros governos republicanos eles acabaram planejando transformar o Rio de Janeiro numa capital do progresso uma espécie de cartão postal que acabasse mostrando o novo tempo trazido pela república aí coube ao presidente Rodrigues Alves com mandato ali em 1902 1906 decisão de implementar esse projeto aí as obras de reforma e modernização do Rio elas são comandadas pelo prefeito da cidade na época Francisco Pereira Passos e incluíam ali largamento das principais ruas do centro construção da avenida central e atual avenida Rio Branco ampliação também da rede de água esgoto remodelação do porto e para cumprir com essas obras aí cortiços os casebres de bairros centrais são demolidos o governo ele não favorece novas moradias não fornece não favorece não oferece pessoas desalojadas novas casas elas passam a viver em barracos em morros do centro ou no próprio subúrbio essas medidas elas geram insatisfação entre a população mais pobre e o samba acaba sendo encaixado aqui nesse contexto também né que é um gênero musical bem conhecido no mundo como símbolo da própria cultura brasileira esse gênero ele é consolidado aí nessas primeiras décadas do século XX início dos anos 1900 acima de tudo no Rio de Janeiro ele é visto como uma expressão de oposição né de reação das comunidades negras que foram aí atingidas por essa reforma urbana que acabou afastando elas ali do centro do Rio de Janeiro e nessas comunidades debaixo dessa influência do Jonjo Machixe e marchas carnavalescas são desenvolvidas as principais as três grandes né matrizes aí do samba o partido alto o samba de terreiro e o samba em redo o partido alto ele é marcado pelo improviso ele tem canções geralmente bem provocativas cheio de jogos de linguagem já os cantores do partido alto os partideiros eles costumam desafiarem uns aos outros e são admirados pelo seu raciocínio ágil e pela própria capacidade de criar belas poesias e o samba de terreiro ele nasce né no subúrbio carioca em casas onde as pessoas se reuniam pra comerem beberem tocarem e dançarem rodas de samba e em uma dessas casas no ano de 1916 é criada a música pelo telefone considerada o primeiro samba gravado em disco e o samba em red ele surge então pra acompanhar os desfiles carnavalescos em 1928 quando um grupo de sambistas sai com a escola chamada deixa falar e a partir de então esse tipo de samba ele vai se consolidando como um dos quesitos básicos dos desfiles das escolas de samba e atualmente as matrizes do samba do Rio de Janeiro são registradas como patrimônio imaterial do Brasil pelo IFAM e o governo federal prosseguindo ele concentra quase todas as suas atenções e recursos nessa reforma da capital né combate às epidemias locais também é um dos principais objetivos do governo nesse contexto é que surge a figura do médico sanitarista Oswaldo Cruz cuja vida vai de 1872 a 1917 que é o diretor da saúde pública ele convence o presidente a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola naquela época a população ela quase não tinha informações sobre os benefícios das vacinas não teve algum esclarecimento também por parte das autoridades e para alguns a aplicação das injeções em mulheres era até mesmo imoral enquanto que para outros a obrigação de ser vacinado seria um claro ferir da liberdade individual também existiam aqueles que não entendiam como uma doença poderia ser evitada com a introdução do vírus no corpo de uma pessoa saudável é tudo muito estranho nessa visão o descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços junto da impopularidade do governo e da obrigação da vacina acabam provocando um período de 10 a 15 de dezembro de 1904 de revolta popular no Rio de Janeiro políticos e militares de oposição querendo aproveitar a revolta para derrubarem Rodrigues Alves da presidência da república mas acabam não conseguindo isso o governo domina esses revoltosos usando tropas do corpo de bombeiros e da cavalaria e cerca de 50 pessoas morrem e mais de 100 são feridas então centenas de participantes do conflito dos conflitos melhor dizendo são presos e deportados para o Acre alguém pode até fazer piada quanto a questão do Acre que geralmente circula na internet onde fica o Acre e coisas do tipo mas prosseguindo Margarida de Souza Neves e Alda Reiser falando sobre as reformas que transformaram o Rio de Janeiro na capital do progresso que provocam a continuidade da explosão social elas afirmam o seguinte a avenida central foi aberta em 1905 a varíola desapareceu da cidade com a vacinação em massa obrigatória o cais do porto foi remodelado e reequipado o Rio Civil diziam então muitos encantados com o cenário parisiense montado no centro da cidade estava feita a reforma que transformara o Rio na capital do progresso por trás do cenário francês da avenida central estava o Brasil de verdade onde pouca coisa mudou com a proclamação da república por trás da barulheira e agitação com as obras de reformulação da capital estava a rotina de um país que substituiu o açúcar pelo café na pauta de exportação e deixou de ter escravos para ter escravos imigrantes e trabalhadores nacionais trabalhando pesado e onde os barões do império viraram ministros da república por trás do discurso do progresso estava a preocupação com a ordem uma ordem que excluía muitos da cidadania plena que hierarquizava a sociedade como um todo os sertões outra forma de sonho e uma ordem diferente se esboçava alguns cansados da vida dura que levavam no campo tentaram construir um mundo a par separado fora da ordem que os excluía um espaço onde as normas e a disciplina fossem de outra natureza para construírem essa outra sociedade levavam o que possuíam sua gente religiosidade certamente diversa da doutrina oficial da igreja católica e sua fé na promessa de que a terra ao menos aquela terra em que pisavam seria enfim uma terra deles e aqui nós também trazemos a revolta da chibata como prometido seis anos então depois da revolta da vacina em 22 de novembro de 1910 explode essa outra insurreição no Rio de Janeiro com cerca de dois mil membros da marinha brasileira fotos também do período e eles são liderados ali pelo marinheiro João Cândido eles acabam se rebelando contra os castigos físicos que eles recebiam na instituição começa então o episódio conhecido como a revolta da chibata no começo do século 20 a marinha do Brasil ainda mantinha no seu código de disciplina algumas normas que remontam aos séculos 18 e 19 como por exemplo a punição dos marinheiros por altas graves eles eram punidos com 25 chibatadas essa punição era considerada então nesse período aqui como humilhante e era feita obviamente na presença de outros marinheiros e tinham que assistir ali o açoite dos saltosos e a indignação dessas tripulações vai crescendo 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 e a tolerância com os maus tratos ela chega ao limite depois que o Marujo do Encoraçado Minas Gerais ele recebe uma punição de 250 chibatadas ou seja 10 vezes superior ao limite estabelecido e quando o Encoraçado ele chega a Baía de Guanabara sua tripulação amotina primeiros revoltados eles tomam o comando do Minas Gerais sendo em seguida Minas Gerais aqui não entenda o Estado mas o veículo e aí eles são acompanhados pelos Marujos Encoraçados São Paulo Bahia e Deodoro que também assumem o controle dos seus respectivos navios e depois todos apontam os conhões ali para o Rio de Janeiro enviam um comunicado para o Presidente da República explicando os motivos dessa revolta fazem exigências eles queriam mudanças no Código de Disciplina da Marinha eles queriam acabar com as chibatadas queriam também além desses castigos físicos reclamar da malignação dos soldos os salários miseráveis que recebiam e assim apresentam reivindicações e aqui nós temos uma parte documento que apresenta a mensagem dos marinheiros rebelados nessa chamada revolta da chibata que foi inventada o Presidente da República de então e aí eu vou ler aqui documento dos marinheiros Rio de Janeiro 22 de novembro de 1910 e um exime o Senhor Presidente da República Brasileira cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira nós marinheiros cidadãos brasileiros e republicanos não podemos mais suportar a escravidão na marinha brasileira a falta de proteção que a pátria nos dá rompemos no negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico enganado povo achando-se todos os navios em nosso poder tendo a seu bordo como prisioneiros todos os oficiais os quais tem sido os causadores da marinha brasileira não ser grandiosa porque durante 20 anos da República ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria mandamos essa honrada mensagem para que Vossa Excelência faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam acabando com a desordem nos dando outros gozos que venham engrandecer marinha brasileira bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege a fim de que desapareça a chibata o bolo e outros castigos semelhantes aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho educar os marinheiros que não tem competência para vestir a orgulhosa farda mandar pôr em vigor a tabela do serviço diário que acompanha tendo Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória sob pena de ver a pátria aniquilada bordo do encoraçado São Paulo em 22 de novembro de 1910 nota não poderá ser interrompida a ida e a volta do mensageiro marinheiros então debaixo da mira dos canhões e após alguns disparos o governo responde depois de 4 dias de muita tensão atenderia então a todas as exigências dos marujos rapidamente a Câmara dos Deputados ela aprova um projeto que coloca fim às chibatadas anistia os revoltosos e que anistiava os revoltosos já que o motim do direito militar é considerado um crime contra a disciplina os marinheiros confiando então nas palavras das autoridades entregam os navios aos comandantes o governo não cumpre tudo o que promete que é prometido castigos são abolidos mas alguns líderes da rebelião eles são presos e vários marinheiros acabam sendo expulsos da corporação em reação no dia 9 de dezembro os marujos organizam outra rebelião só que dessa vez o governo estava pronto para reagir e faz isso de maneira violenta dezenas de revoltosos são mortos centenas são presos e mandados para a Amazônia mais de mil são expulsos da marinha João Cândido é preso em uma masmorra da Ilha das Cobras no Rio de Janeiro sendo julgado e absolvido em 1912 que passa para a história como almirante negro que acaba com a história da chibata na marinha brasileira aqui nós apresentamos na música entre os cantos o mestre sala dos mares dos compositores Aldir Blanc e João Bosco tem como tema a revolta da chibata temos aqui alguns trechos mestre sala dos mares há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu conhecido como navegante negro tinha a dignidade de um mestre sala púlboras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão e a exemplo do feiticeiro gritava então gritava então glória a todas as lutas e inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais salve o navegante negro que tem por monumento as pisadas do cais e uma década depois da revolta da chibata continua crescendo o descontentamento de várias camadas sociais com o tradicional sistema oligárquico que domina a política brasileira esse descontentamento ele é notado entre as populações dos grandes centros urbanos que não estavam ali diretamente debaixo das pressões dos coronéis o clima de revolta ele acaba atingindo as forças armadas ele é espalhado entre muitos jovens oficiais a maioria tenentes que acabaram liderando uma série de rebeliões e como parte do movimento político militar que acaba ficando conhecido isso aí integra o tenentismo é um movimento tenentista então que quer conquistar pela luta armada o poder e promover reformas na primeira república entre as reivindicações deles destacamos aqui a moralização da administração pública e fim da corrupção eleitoral voto secreto e uma justiça eleitoral confiável defesa da economia nacional contra a exploração das empresas e do capital estrangeiro reforma da educação pública para que o ensino fosse gratuito e obrigatório a todos os brasileiros sendo que a maioria dessas propostas aí do tenentismo ela contava com a simpatia de boa parte aí da população de classe média suburbana dos produtores rurais também que não pertenciam ao grupo que estava no poder e até mesmo de alguns empresários da indústria e segundo Boris Fausto os tenentes eles queriam dotar o país de um poder centralizado com o objetivo de educar o povo e seguir uma política vagamente nacionalista tratava-se de reconstruir o estado para construir a nação embora não chegassem nessa época a formular um programa antiliberal os tenentes não acreditavam que o liberalismo autêntico fosse o caminho para a recuperação do país faziam restrições às eleições diretas ao sufragio universal insinuando a crença em uma via autoritária para a reforma do estado da sociedade então eles fazem parte aí do movimento tenentista a revolta do forte de Copacabana as revoltas de 1924 e a coluna Prestes dentro dessa interpretação histórica aqui e nenhuma produziu de acordo com estudiosos efeitos imediatos na estrutura política brasileira mas eles mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e o privilégio das oligarquias a primeira revolta tenentista do forte Copacabana começa em 5 de julho de 1922 no próprio forte Copacabana por isso o nome ela conta com uma tropa de aproximadamente 300 homens os revoltosos do forte eles decidem impedir a posse do presidente Arthur Bernard são tropas fiéis tropas fiéis melhor dizendo ao governo elas isolam esses rebeldes aí não conseguem resistir e mesmo diante da superioridade dessas forças governamentais 17 tenentes e um civil saem às ruas para um combate corpo a corpo com as tropas de oposição e dessa luta só dois revoltosos escapam com vida os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos esse episódio é conhecido como eu disse como a revolta do forte Copacabana ou como os 18 do forte aí dois anos depois dessa revolta do forte Copacabana acontecem novas rebeliões tenentistas em regiões do Rio Grande do Sul e de São Paulo em São Paulo a revolta ela explode em 5 de julho também liderada pelo general Isidoro Dias Lopes pelo tenente Juarez Tavra e políticos como Nilo Peçanha e aí com uma guarnição de aproximadamente mil homens os revolucionários eles ocupam os lugares mais estratégicos da cidade gravando batalhas aí com as forças governamentais governo então paulista é obrigado a fugir da capital para uma localidade próxima de onde então poderia organizar de melhor maneira a reação contra os rebeldes e aí recebendo reforços militares do Rio de Janeiro a um preparo de uma contra ofensiva depois de mais de 20 dias no controle das cidades rebeldes percebem que não tem mais condições de resistirem decidem abandoná-la então é formada uma numerosa e bem armada tropa de rebeldes chamada coluna paulista que é liderada pelo militar Miguel Costa e segue rumo ao sul do país para encontrar uma outra coluna militar talentista que era a tropa liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes que tinha partido do Rio Grande do Sul aí as forças talentistas de São Paulo e Rio Grande do Sul elas se unem em Foz do Iguaçu no Paraná decidem percorrer juntas o país em busca de apoio popular para novas revoltas contra o governo sobre a liderança de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes há uma linha historiográfica que não vê com bons olhos essa coluna Prestes quem nasce nessa coluna Prestes que acaba ficando mais conhecida dessa maneira mesmo né durante mais de dois anos de 1924 a 1926 ela percorre 24 mil quilômetros por 12 estados brasileiros sendo perseguida durante um período aí por forças do governo mas por meio de manobras militares acaba escapando aqui acolá aí temos o trajeto né em 1926 os homens que ainda continuavam na coluna eles decidem entrar na Bolívia e ali eles desfazem as tropas a coluna Prestes ela não consegue provocar revoltas com capacidade de ameaça séria ao governo né de acordo com alguns não é derrotada o que acaba demonstrando para outros o próprio poder da primeira república que não era inatacável e Luiz Carlos Prestes ele volta ao país depois virando um dos principais líderes do partido comunista por isso que não é visto aí como bons olhos né o Miguel Costa ele também volta ao Brasil e adere ali em 1935 a Aliança Nacional Libertadora cuja sigla é ANL uma organização política anti-integralista aí o ano de 1922 destacamos aqui também que além dos próprios acontecimentos políticos como a própria revolta dos tenentes da fundação do partido comunista brasileiro ali a gente encaixa o modernismo uma renovação nas artes brasileiras naquele período ali e São Paulo tinha cerca de 600 mil habitantes enquanto que o Rio de Janeiro tinha mais de um milhão e nesse contexto é que surge esse movimento que propõe basicamente um remodelar da arte brasileira reagindo às formas tradicionais da arte plástica e da literatura dominada pela influência europeia é por isso que você vê muito essa temática da Amazônia do mato das riquezas brasileiras e coisas do tipo do povo brasileiro e assim sucessivamente e o movimento modernista ele tem como marca inicial a semana de arte moderna que é realizada ali na cidade de São Paulo entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 tem ali como palco o Teatro Municipal de São Paulo a semana ela conta com recitais de poesia exposições de pintura e escultura até mesmo festivais de música e conferências sobre arte e os nomes mais importantes aqui que a gente traz são os escritores Mário de Andrade Menotti Del Piquia Ronald de Carvalho Oswald de Andrade músicos como Heitor Villa-Lobos e Hernani Braga e também os artistas plásticos Emiliano de Cavalcante Anitta Malfatti Tarsila do Amaral e Vitor Brechere deve ser talvez lido assim mesmo em português essa leitura brasileira penso eu então um dos principais objetivos do movimento modernista era reagir aos padrões como eu disse considerados arcaicos da arte brasileira seja na pintura na escultura e na literatura essa invasão cultural estrangeira e eles diziam que despersonalizava a própria expressão artística brasileira e para os líderes desse movimento modernista ou modernismo como os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade a brasileira a arte não significa provincianismo muito menos isolamento cultural o que eles defendem é o que? é uma conversa com o mundo afirmando a singularidade nacional dentro de uma perspectiva internacional um contexto internacional então as obras e as ideias desses jovens artistas elas são apresentadas na semana sendo rejeitadas por conservadores obviamente mas eles conseguem com o passar do tempo influenciar a arte brasileira e no começo do século XX a cultura francesa que dominava obviamente esses meios artísticos e intelectuais brasileiros um dos principais expoentes dessa intelectualidade aí pessoas que liam e falavam francês e que viajavam direto para Paris para fazerem seus trabalhos ou buscar inspiração e aí os modernistas de 1922 eles contestam esse comodismo cultural uma produção que é meramente transportada da Europa para o Brasil e para o escritor Mário de Andrade por exemplo a cultura popular ela tinha que nascer enraizada na sua terra sua própria cultura com um aprofundamento do terreno nacional então o que esses indivíduos aí do modernismo estão fazendo é o que? é um protesto contra uma mentalidade subserviente na visão deles contra o sentimento de inferioridade dos brasileiros quanto aos europeus é uma crítica à dominação cultural e política do Brasil por estrangeiros e aí é com base em ideias desse tipo que nasce o chamado Manifesto Antropofágico escrito por Oswald de Andrade e é publicado em 1928 na revista de Antropofagia aí você tem a imagem original então ela propunha ele propunha melhor dizer nesse manifesto a deglutição ou seja o aproveitamento de tudo que fosse útil da cultura europeia que acabaria sendo remodelada pelas entranhas que era a realidade da terra brasileira então era a ideia de antropofagia mesmo comer ou ser comido e o episódio inspira esse uso do termo antropofagia e a própria deglutição em 1556 do bispo Sardinha representando aí a cultura importada e por próprios índios brasileiros caetés representa a cultura genuinamente nacional aí junto desse espírito aí nasce o trocadilho com base na frase inglesa to be or not to be that is the question ou seja ser ou não ser eis a questão de Shakespeare né que no manifesto acaba se transformando em de maneira brasileira traduzindo né to be or not to be ou to be or not to be that is the question to be or not to be esta ou eis a questão né e aqui nós encerramos com uma revisão uma questão do Enem com uma imagem de charge né relacionada à questão da vacina a revolta da vacina e a resposta está a seguir e fechando aqui um bloco inicial maior também né trazemos aqui algumas informações de internet e de livros se você tiver curiosidade sem mais para o momento vindo as palavras aqui e aí Obrigado.